E aí rapaziada, eu sou o JB, tô trazendo um vídeo pra vocês agora, um vídeo muito bacana cara Um ensaio que eu fiz em Santa Maria, Rio Grande do Sul Duas saveiras na fixa e um astro na suspensão a arde em meia polegada Espero que vocês gostem do vídeo, não se esqueçam de dar aquela compartilhada E se inscrever no canal aqui embaixo E é isso aí, hoje eu aperto bem, fica por conta do Stefano Bom galera, meu nome é Marcelo, eu sou o dono do Astra aí Tô andando com um aro 17, pneu 18535 São as rodas lançamentos da Vulcano, as Axis, montado na Novo.Pneus lá Ramon me deu uma baita força lá, uma explicação legal Ando na suspensão a arde em meia polegada E é isso aí, esse é o meu carro E aí galera, beleza? Meu nome é Rafael Tem essa saveira aí, 2003 Faz cinco meses que eu comprei ela Comprei ela original Com as rodas 14 e tudo Daí, depois de um tempo consegui colocar as 17 Gol G6 Pneu 9540 Consegui baixar ela Deixar ela na fixa Ficou, gostei Tá bom assim pra mim, é no grau que eu quero No sonho que eu tive E agora consegui terminar de montar meu som Quatro K600 Duas cornetas, dois tweeters E uma bateria Max Power, né? Pra começar Então vê se eu consigo alguma coisa a mais aí Nessa vida aí Valeu Obrigado E aí galera, beleza? Eu sou o Stefan do 12 Assaveiro Super Surf Tô andando com ela aqui na fixa Na roda 17 da Trackfield Pneu 9540 17 Eu montei a caminheta assim faz uns seis meses Que eu comprei ela Eu mandei baixar mais Porque tava muito alta Eu ando assim porque eu gosto Não fiz a caminheta pra agradar pra ninguém E é o carro do meu sonho O sonho é que eu sumo de qualquer pé Eu acho que é Então Bora lá Quer to play, Joe? Tchau Tchau O que é isso? 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 O que é isso?